Amém? A palavra do Senhor que diz assim E a sua fama correu por toda a Síria E traziam-lhe todas as pessoas enfermas e acometidas de várias doenças e tormentos E os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos E ele os curava e seguiam no grandes multidões de pessoas da Galiléia E de Decápolis e de Jerusalém e da Judéia e de além do Jordão Amém? Versículo 1 do capítulo 5 E vendo as multidões, ele subiu a um monte e quando estava sentado Aproximaram-se dele os seus discípulos Feche os teus olhos Vamos orar ao Senhor Teu santo Deus de poder, Pai Senhor, eu quero neste momento te apresentar, ó Deus, vidas que estão presentes neste lugar Senhor, Pai, estamos aqui com o intuito de adorar o teu nome De exaltar o teu santo nome Senhor, sabemos, Pai, debiai, decanta que em meios a qual estamos vivendo Mais, Senhor, devemos nos prostar na tua presença Mais devemos, Senhor, buscar a tua face Porque quem contempla, ó Deus, com o olho espiritual Sabe, ó Deus, que há uma estratégia, Senhor, muito grande do inimigo Para que nós venhamos esfriar espiritualmente Para que, ó Deus, tenha um grande número, ó Deus, de depressão, de suicídio Mais aquele, ó Deus, que volta o coração na tua palavra Mais aquele, ó Deus, que volta o coração na tua presença Rebiá e decanta, o mal não pode tocar, ó Deus, rebiá e decanta Senhor, que da maneira que nós estamos fazer aqui, o Senhor venha nos guardar O Senhor venha nos proteger E que o Senhor venha continuar a alcançar milhares de vidas a qual o Senhor tem feito Deus, eu quero te apresentar agora, ó Pai, esta palavra Eu quero te apresentar agora este momento Porque tu sabe, ó Deus, que eu não sou nada Mas sou apenas instrumento Rebiá e decanta, usado por ti A palavra o Senhor separou A palavra o Senhor decidiu Calamaná e decanta Fala com os teus, Pai Faça, ó Deus, conforme a tua vontade Sobre este lugar Amém? Podem se sentar Aleluia Hoje eu quero falar com vocês Sobre A multidão Quem é você Entre a multidão Aleluia Glória a Deus A multidão Ela assusta Porque Tem gente que pra ficar diante da multidão corre Né, Sádia? Tem gente que Teme a multidão Por que, Esther, que a gente teme a multidão? A gente não sabe quem tá lá A gente não sabe O que é que vão pensar Da gente Diante da multidão Por quê? Porque a multidão sempre espera algo de você Eu tô aqui diante de vocês Eu tenho certeza que vocês estão esperando algo Que ele é baixo Rebiá e decanta A multidão Ela assusta Aquela quantidade de pessoas Meu Deus, quem tá ali? Quem é essa pessoa? Da onde que veio? O que quer? Por que que tá aqui? Senhor, que tá me olhando Tá me encarando A multidão Ela assusta a gente E é engraçado Que só tem multidão Aonde que há interesse Só aglomera pessoas Aonde há um certo interesse Interesse de ganhar alguma coisa Já viu aquele negócio ali? Gente, o que que tá acontecendo ali? O que que tá pegando? Tá cheio de gente Vamos lá ver A multidão Atrai curiosos Que ele é baixo Rebiá e decanta A multidão Atrai pessoas Que querem receber algo Que querem se salvar De alguma coisa Você fala assim Ninguém pode ir ali Tá pegando fogo Corre Todo mundo Se ajunta Aonde tem multidão Algo está acontecendo Alguém quer receber algo Alguém quer se salvar Alguém quer ver alguma coisa Eu quero falar pra vocês Sobre Jesus Referente a multidão E a relação dos líderes da igreja Referente a multidão Jesus Sabe de todas as coisas Ele é onipresente Onisciente Onipotente Embora ele estivesse na terra Como homem Ele sabia de todas as coisas E conhecia a todos Jesus Jesus sabia que no meio Da multidão Nem todos Ele podia confiar Por quê? Porque a gente sabe Que na multidão Tem pessoas de tudo Quanto é jeito Não é porque Tá ali que gosta De você Não é porque Tá ali que você Tá fazendo de tudo Pra agradar Que essa pessoa Tá gostando de você E Jesus sabia disso E a palavra do Senhor Vai dizer E eu vou ler aqui Que Jesus sabia A visão espiritual Que tem pessoa Que tá ali no meio Apenas pra curiar Apenas pra receber Que ele é baixo Eu vos digo Você no meio Da multidão Quem é a sua multidão Lebiáias que está ao seu redor Batendo nos teus ombros Lebiáide Canta E essa pessoa Não tá tendo edificação Porque é igual Eu preguei semana passada As pessoas Elas estão À procura Do que se pode fazer Não de quem a pessoa é Vou lá Que fulano Pode fazer isso Não é vou lá Porque é humilde É sincero É pessoa boa Não interessa Se não vai me dar nada Mas eu quero estar junto Mas tá perto Por causa Do que pode fazer E às vezes Você se sente cansado De tentar agradar De tentar ajudar E fala Mas esse fulano Não tá me valorizando Então quando Deus Colocar alguém Na prova Ao teu lado Lebiáide Canta Deixa essa pessoa Na prova Pra Deus revelar Lebiáias do caráter Lebiáias de canta Você não tá entendendo O que tá acontecendo Às vezes no relacionamento Às vezes na tua amizade Às vezes alguém perto de você Deus tá colocando à prova O teu relacionamento Deus tá colocando à prova Essa amizade Pra saber Ebiáide Canta o interesse A sinceridade do coração Não fica tentando fazer De tudo Pra trazer alguém de volta Às vezes Deus colocou À prova Pra revelar Quem é E tirar de perto Glória a Deus Se essa pessoa For voltar Deixa Deus trazer Mas não coloca a mão não Porque no meio Da multidão Tem pessoas Que apenas Está com o interesse E não é fácil Mexer com a multidão Não A palavra do Senhor Vai dizer que por onde Jesus passava A multidão apertava As pessoas Na multidão Não se preocupam Com você Se preocupam Com elas Te espreme Te cansa Ebiáide Tem gente Que dentro De casa Se sente cansado Porque Porque tudo Você tem que fazer Porque tudo Você tem que resolver E as pessoas Não olham Pra você E pensam Ei É ser humano Ei Cansa também Ebiáide Canta Tem gente Que às vezes Quer te sufocar Com tanto problema E não olha Pra você E enxerga Que você Tá cansado Eu vou falar A gente Tá com WhatsApp Mais de mil Pessoas Aí Todo dia Né Vânia A Vânia Já tá ali São centenas De pessoas Que entram em contato Tem gente Que briga Com a pobre Coitada da Vânia Não Aí vocês Colocam o número Agora vocês Têm que falar Se não falar Vocês tá aí Querendo crescer Mídia Na nossa Nas costas Oi Manão É que acabou De chegar Sem mensagens Aqui Não Aí se você Se dispõe Para a obra Você tem que orar Pode orar A multidão A multidão A multidão Sufoca E nem todo mundo Que tá em volta Tá com um propósito Verdadeiro Nem todo mundo Que tá em volta Realmente Quer mudança Que elebiá E decanta Nem todo mundo Que tá em volta Realmente Quer transformação Charabá E decanta Lamaná E decanta Então não se sinta Com o peso Nas costas De não conseguir Ajudar Todo mundo Deus tá dizendo Ei é pra você Descansar Porque quem faz Sou eu Quem opera Sou eu Calamaná E decanta Não é pra você Se sentir triste Ou sufocado Porque é na hora Que eu quero Do jeito que eu quero Da maneira que eu faço O amigo O amigo de Lázaro Estava morrendo Chega até ele E Jesus fala Não calma Eu vou lá Mestre Mas a situação Não Ai Jesus Ainda demora Pra ir lá Muitas pessoas Muitas pessoas Chegam De Deus E quer que ele Opera Do jeito Que ele Quer Na hora Que ele Quer Da maneira Que ele Quer Mas Jesus Tá dizendo Eu sou Deremanai Decanta Eu faço Quando quero Como quero Da forma Que eu quero Que ele Biai Decanta O milagre O milagre Acontece Independente Se a promessa Está tardando Ou não O milagre Acontece Independente Se as circunstâncias Estão mostrando Outra coisa Quem prometeu Foi Deus Xalabai Derebi Decanta E as vezes Igual A filha De Lázaro Lázaro Vai chamar Jesus E a multidão É tão grande E aí O que que acontece Tô aqui Chamando Jesus E ele tá Atendendo Fulano Tá atendendo Ciclano E aí Você olha A circunstância Olha as coisas Em sua volta E você Pensa Gente Fulano Tá recebendo A benção Ciclano Tá recebendo A benção Deus tá dizendo Ei Acalma o teu coração A multidão Pode ser grande Pode ter muita gente Na fila de oração Pode ter muita gente Recebendo o milagre E você aí no seu canto Iribiá O meu negócio É contigo É independente Da circunstância É independente De quem tá Do teu lado O que eu falei É contigo O meu segredo É contigo Iribiá Tem muita gente Que na multidão Quer ser o primeiro A ser atendido Tem muita gente Na multidão Que elebiá E decanta Que acha Que tem preferência Mas deixa eu dizer Uma coisa Jesus veio a chamar Os pecadores Pronto Ao arrependimento Alamanai Você vê muita gente Na multidão Você vê que tem curioso Você vê que tem gente Que tá só querendo receber Mas Deus tá indo Diante daquele Que tem um quebrantado coração Deus tá indo Diante daquele Que quer transformação Daquele que quer mudança Daquele que quer resposta Jesus tá indo Ao encontro De quem realmente Quer ele Porque o Senhor Ele não invade O Senhor Ele não obriga você A nada O Senhor levanta Alguém E te diz Eu tenho um propósito Na sua vida Eu vou fazer isso Por você Mas ele não te obriga A nada Mas ele te convida Ele te convida Quantos convides Muitas das vezes Pessoas agora Que estão nos assistindo Já rejeitou E as vezes Estão esperando A mãe obrigar Um pastor levar Repiar E decanta Deus tá te chamando Lebas Porque ele veio Pra quem quer receber Ele veio Pra quem quer mudança Ele veio Pra quem quer restauração Pra quem quer transformação Jesus não Estava interessado Na multidão Porque ele sabia Que no meio Da multidão Nem todo mundo Tava com o coração Sincero No meio Da multidão Tem pessoa Que tá ali Só pra procurar Nos derrubar Culto passado Foi revelado aqui Que um homem Vinha aqui Né Pra assistir o culto Pra caçar alguma coisa Pra poder né Condenar Falar Tava onde? Pertinho da gente Do lado No meio dos que andam Com a gente Isso aconteceu com Jesus Olha só E ele entrou novamente Na sinagoga E estava ali Um homem que tinha Mãos secas E eles o observavam Se o curaria No dia do sabate Para poder acusá-lo Versículo 6 E os fariseus Saindo dali Tomaram logo Conselho Com os herodianos Contra ele Como eles Poderiam destruí-lo Os nossos acusadores Também estão No meio da multidão As pessoas Que querem Nos destruir Também estão Perto da gente Irebach Lebiay Decanta Esperando um momento De fraqueza Esperando um momento Para falar assim Sabia Aceitou Jesus Mas logo logo Eu sabia Que ia voltar para o mundo Olha lá O que está fazendo Lebiay Decanta Jesus sabia Erebiay Acho que no meio De toda a multidão Ele não podia confiar Mas ele sabia também Que não poderia abandonar Porque não é por causa De um e de outro Que a gente Larga O que Deus Nos manda fazer Não é por causa De dois Ou por causa De três Que a gente Recua e vai embora Deus está dizendo Ei Eu te chamei De calamanaias Para ter compromisso Com quem quer Eu te chamei Para fazer Le manai Decanta Aonde eu te levar A quem eu te mostrar Cala E decanta Não fica escutando O tititi De calma E me dali Cala E decanta Porque no meio Da multidão Vai ter gente De tudo quanto É jeito Mas Deus tem compromisso Com quem tem compromisso Com Ele Deus é fiel Com quem é fiel Com Ele E no meio Da multidão Deus escolhe Porque é o bom mesmo Maravilhoso Encontrar com Jesus E ser curado Maravilhoso Encontrar com Jesus E ser liberto Maravilhoso Encontrar com Jesus E receber um renovo Mas mais Maravilhoso Melhor do que todas as coisas É ser escolhido por Ele É ser separado por Ele É ser usado por Ele Cala E decanta Porque no meio Da multidão O Senhor Ele escolhe Os verdadeiros adoradores No meio da multidão O Senhor escolhe Aquele Que vai levar A sua palavra Que vai fazer O seu uíde Que vai fazer As mesmas coisas Que Ele fez E decanta Aleluia É bom Receber uma cura Voltar pra casa É bom Receber uma libertação E voltar pra casa Mas tem gente No meio da multidão Que não se conforma Só com isso Tem gente No meio da multidão Derebiaias Que é tão impactado No momento de cura Que é tão impactado No momento Que Jesus chega E faz algo E fala Jesus eu quero andar contigo Jesus eu quero ir contigo Ei Vai ter perseguição Ei Vai ter tribulação Ei Você vai ter que renunciar Ei Jesus eu fui impactado Por esta palavra Eu fui impactado Por este fogo Por esta presença Eu não me conformo Apenas ser curada Eu não me conformo Apenas ser liberta Tem gente que no meio Da multidão É escolhido Porque sabe Erebiai Decanta Se destacar Debaixurei Calamanai Decanta Melhor do que receber a cura É ser escolhido Pra curar Melhor do que receber A libertação É ser escolhido Para libertar Cheica Calamanai Decouva Oh Deus Erebiai Decanta Ai você vai Tem dia que vai se sentir cansado Mas você vai olhar Erebiaias Que a sua vida Não é mais a mesma Não é mais uma vida Erebiaias De comodismo Não é mais uma vida Erebiai Decanta Que as vezes Você não tem motivo Você não tem razão Porque quem anda com Jesus Quem segue ele Quem faz a vontade dele Tem razão Tem motivo Tem meta Aramanaias Tem sonhos A alcançar Erebiai Decanta Eu quero gerar em você Pelo poder Pela palavra de Deus A vontade Erebiaias De ser movido Influenciado Por este poder De ser Fazer parte Do exército De Deus De ser escolhido Por ele Para impactar Para fazer Oh Deus Jesus está vendo A multidão Mas ele está Interessado ali Em manifestar A glória De Deus E escolher Aqueles Que continuariam Esta obra Aí agora Eu vou bater Um pouquinho Pode bater Olha Quer alguém comentar Lá no facebook Eu vou falar Que foi culpa de vocês Irmãos O que a gente tem De igreja Liderança Interessado Só na multidão Quanto mais gente Melhor Amém Porque através Da multidão O Senhor Vai alcançar Vidas Mas a gente Como liderança Tem que ter Visão espiritual Porque se você Não cuida Da sua multidão Vai entrar Lobo Aí no meio Para gerar Escândalo Para dizimar As ovelhas Checa Labai Decanta Iribiai Decanta Aquele fulano Ali atrai Multidão Coloca ele no altar Hum Vai Só oba Oba De Deus Não tem nada Mas traz Mas traz pro altar Porque Porque influencia A multidão Porque chama Muita gente Aí a gente Que chama Não quer nada Com Jesus É um povo A multidão De quem chama Gente é assim Fica só no celular Tirando foto Tirando Mante foto Final do culto É um abraço É um cheiro É uma foto Idolatria De calabá Churebiá E demanto A multidão Que esse influenciador Gera Vem pro culto Só pra dançar Pra pular E não sei o que A gente quer multidão Carente de receber Uma palavra de Deus A gente quer multidão Derebiá E decanta Que traz gente Que precisa ser curado Que traz endemoniado Derebiá E decanta Que traz pessoas Enfermas Pra ser curado Pessoas que realmente Querem Deus Derebiá E decanta Não pessoas Que vendem Derebiá E decanta Pra idolatrar o homem Dekalabá E decanta Eu fui tomando Uma birra De trazer gente Famosa demais Pra cá Porque o povo Não assiste o culto É só no celular Tirando foto Dei calá Maná E aslota Mas o povo trava Não sente a presença De Deus Ai não adianta Eu não quero zumbi aqui não Dei calabá E decanta A gente quer multidão Que é atraído Pela presença De Deus Que é atraído Pelo poder De Deus Que é atraído Pela glória De Deus E decanta Tem gente Que está com a igreja Cheia Conseguiu atrair A multidão Ai você vai ver O estado da ovelha Gente Não tem raiz Não para Na igreja Deus não está à procura De quantidade Mas de qualidade Quem é você no meio Dessa multidão No meio da multidão Tem pessoas Que apenas Querem conhecer Jesus Vê Quem é Esse ser Essa pessoa Que por onde passa Faz milagres Tem pessoas Que querem conhecer Às vezes Querem até andar Igual o rico Foi procurar Jesus E quando Jesus Fala assim Ei Você precisa Fazer isso Isso aquilo Senhor Todas essas coisas Eu faço Ah é Então deixa Toda a sua riqueza Dá aos pobres Que quer isso Nossa É demais Tem gente Que Quer seguir Jesus Da sua maneira Não Eu vou lá Na igreja De tal Porque lá É assim 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 É do jeito Que eu gosto É do jeito Que eu quero Quer seguir Jesus E tá achando Que tá seguindo E tá salvo Mas aquele jovem Não pôde andar Com Jesus Porque não foi capaz De renunciar À sua riqueza Aí você pensa Que vale só Essa palavra Eu sou pobre Essa palavra Não é pra mim Não tenho dinheiro E às vezes O que eu tenho É oferto Mas tem outras coisas Que Jesus quer Que você renuncia E você não renuncia Mas você procura O lugar Que você pode estar Mas será que Jesus está Neste lugar Quem é você Na multidão Tem gente Que quer só Seguir de longe Tem gente Que quer só Quer ver E testemunhar Os milagres Tem gente Que se destaca Na multidão Porque Pensa Jesus está ali E tem milhares De pessoas Tem centenas De pessoas Mas tem gente Que quando Quer realmente Transformação Quando quer realmente Uma cura Nem que se for Por um telhado É aleijado Mas entra Para estar com Jesus Nem que se tiver Que subir Numa figueira Ela é brava Avaixa Elebiaias Mas sobe Porque quer E decanta Vê Jesus Todo poderoso Tem gente Tem gente Que por muitas Pessoas É discriminado Por ser Quem é Mas enfrenta A multidão Para tocar Na ola Do mestre Calamalai Decanta Quem é Você Na multidão Repiai Decanta Você realmente Quer uma cura Você realmente Quer uma transformação Você realmente Quer uma mudança Tem muita gente No meu instagram WhatsApp Me procura Mas tem gente Que eu pego Assim como filha Que eu acompanho Que eu ajudo Eu falo Eu queria ajudar Todo mundo Mas tem gente Que parece Que se destaca Tem gente Que Deus Fala assim Esse aqui É para você cuidar Esse aqui É para você fazer Está ali a Aline De Jundiaí São Paulo Eu tenho certeza Que ela está assistindo Com a gente Ela falou assim Pastora Eu tenho um caderninho Tudo que você me fala Tudo que você me ensina Eu anoto As orações As palavras E eu estou seguindo Estou fazendo tudinho Tem gente Tem gente Que se destaca No meio da multidão Tem gente Que realmente Demonstra Que quer Jesus Que quer transformação Erebiaias Que está disposto A pagar um preço Que está disposto A romper a multidão Eu vejo Deus Sempre honrando Aquele que quer Aquele que paga preço Você fica olhando Para o lado Que a tua bênção Não chega Mas tem alguém Que está sendo abençoado Por quê? Porque levanta De madrugada Para orar Porque faz jejum Porque se humilha Porque cala Porque vai no monte Porque vai na igreja Porque é fiel E deixa eu dizer Deus tem compromisso Com quem tem compromisso Com ele Deus é fiel Com quem é fiel Com ele Que elebiá Shurebiá Vai decanta O problema O problema não está O problema não está em sua volta O problema não está com Deus O problema está em nós Que precisamos nos posicionar Vou aconselhar uma pessoa Converse Converse Se eu ver que a pessoa Não quer nada com nada Eu falo não Vou falar com quem realmente Quer mudança Com quem realmente Quer transformação Com quem realmente Quer ajuda Que eleba Jesus Eu quebrei a cara Esse ano Três vezes O senhor falou Que aquela profeta lá Para mim não voltar com fulano Para mim não fazer isso Jesus Agora do jeitinho Que o senhor quer pai Jesus está indo atrás Dessas pessoas Que ele calabai Decanta Que está falando Pai é o senhor na frente É o senhor prioridade É da tua maneira É do teu jeito É o que o senhor falar É o que o senhor fizer É Deus Ei Vai Decanta Dentro da multidão Jesus vai escolher os seus E Jesus vai escolher Não é os ricos Não é os perfeitos Deus vai escolher os seus discípulos Para ele transformar Para ele moldar Assim como ele chamou Pedro Deus vai escolher Até os pecadores Mas que vão se arrepender E recomeçar Tem gente que está olhando E pode estar até pensando Por que Jesus chamou Um cobrador de impostos Por que foi que Jesus Chamou aquela pessoa Tem gente que não aceita Você ser chamado Você ser escolhido Tem gente que não aceita Você às vezes dirigir o culto Você orar Tem gente que não aceita Você está pregando Mas não sabe Que Jesus te escolheu Jesus não olha Como o homem vê Querer biar E demanar E decanta Jesus olha Para o seu interior E ele está dizendo O que é que eu não posso mudar em você O que é que eu não posso Transformar em você O que é que eu não posso tirar E o que é que eu não posso colocar Olha da onde eu já te tirei Olha o que eu já fiz Na tua vida E o que é que eu ainda posso fazer Deus está dizendo Eu te chamei Para representar o meu nome Eu te chamei para fazer obras Do meio da multidão Tem pessoas que se tornam íntimos de Jesus Tem muitos Tem muitos conhecidos Tem muita gente que diz Que é amigo Às vezes você nem conhece A pessoa direito Está falando por aí Que é amigo Que te conhece Que não sei o que Mas tem gente No meio da multidão Que consegue ser amigo De Jesus Lázaro era amigo De Jesus Marta e Maria Porque toda vez Que ele passava Por aquela cidade Jesus entrava Na casa dele Para estar com eles Querebiai decanta Ser amigo de Jesus Ser íntimo de Jesus Querebiai decanta É o que eu quero ser É o que nós devemos querer ser Ser amigo de Deus Ser íntimo de Deus Receber Jesus em nossa casa Querebiai Chulebanai decanta Olha para a sua vida E me diz Quem é você entre a multidão Você realmente é amigo de Jesus Ou você realmente Só o conhece Eu vou falar um negócio para você Ser amigo de Jesus É bom Porque ele te conta Segredos dele E deixa eu dizer Tem muitas pessoas Que conhecem Jesus Mas não é amigo de Jesus É Sabe por quê? Quando nós somos amigo De alguém A gente precisa colocar Outra pessoa Para perguntar por nós Não A gente tem intimidade Chega Ô fulano Fiquei sabendo Diz, diz aquilo Me conta Como é que é Mas quando a gente Não é amigo É conhecido A gente fica com vergonha E fala assim Ô Pergunta lá para ele Por que foi que ele falou isso Pergunta lá para ele Por que foi que ele fez isso Na maioria da multidão Tem pessoas Que apenas conhecem Jesus Mas não são amigos Deus está te chamando Para ser amigo dele Você não vai precisar Você não vai precisar pedir Para profeta orar Você não vai precisar Pedir para ninguém De revelar um sonho Porque Jesus vai falar Para você Jesus vai contar Para você Vai revelar A você Quem é amigo De Jesus Não precisa de ninguém Para intermediar Uma conversa Com ele Deus está te chamando Para ser amigo dele Pai Eu não estou entendendo isso Deus está dizendo Ô meu filho Você não é qualquer um No meio da multidão Não Eu falo é contigo Eu mostro é para você Eu revelo é para você No meio da multidão Eu sei quem tu és Eu conheço a tua voz Tá entendendo isso Eu falei isso na live Segunda-feira Ei Queira crescer espiritualmente Seja amigo íntimo de Deus Uma coisa aqui boba Tem hora que Jesus é amigo da gente Eu falo Ô Jesus Mas o senhor é um amiguinho também Que eu fico pensando O senhor é do bem Sério Eu estava lá numa igreja Sádia Eu nunca ganho sorteio nenhum Aí a menina toda linda Pegou Me deu um sorteio Da garrafa de café Eu falei Vou comprar um monte Eu gostei dessa menina Um monte sim Dois né Comprei Claro Aí tá Aí Jesus falou assim Você vai ganhar E você vai sortear de novo Eu falei Ô que isso foi da carne Da carne pura Eu ganhar e sortear de novo Falei Primeiro que eu não ganho nada Eu falei É Jesus Se for o senhor que falou comigo Eu realmente vou ganhar Aí tá Preguei No final do kudam Para o sorteio Eu já fiquei assim Foi da carne Foi da carne Aí tá A menina jogou o papel Pegou o papel Levantou a cabeça Olhando para minha cara Rindo Eu falei Ah Amém Não Eu falei Deixa eu pegar esse microfone Deixa eu falar Jesus Meu amigo Né Jesus me contou Aí eu Prendi a garrafa para sortear de novo Agora eu estou querendo Deus abençoar Uma garrafa para cá Para nós né Porque está toda quebrada Do lanche Eu falo Jesus Se eu fiz daquela garrafa Agora o senhor Mandou uma para cá Jesus é nosso amigo Você não vai precisar Intermediar nada Para ninguém Pedir para um profeta Falar Ei Quando eu quero Que Jesus fala comigo Por alguém Eu falo Jesus Levanta alguém Para falar comigo Eu quero ouvir a tua voz Dos detalhes Eu quero que o senhor Fale comigo Nem peça oração Logo meu telefone toca Logo alguém me aparece Eu já fico assim Eu já estava esperando né Porque eu falei para o meu pai Eu falei para o meu amigo E tal É isso que eu quero Que vocês sintam Na vida de vocês Essa amizade com Deus Que no meio da multidão Vocês não sejam Apenas um curioso Apenas alguém Que quer receber algo E quer ir embora Que levar E decanta Porque tem gente Na multidão Que nunca está nem Interessada Ah não Esse povo aí Fica seguindo Jesus Ah não E eu ir debaixo Do sol quente Ficar andando Atrás de Jesus Ah não Eu ir para a igreja No tempo de pandemia Vou ficar em casa Ah não Esses crentes Faz barulho demais Ah não Eu vejo uns crentes Que estão lá Só por causa disso Por causa daquilo Quero saber não Aí as coisas apertam Aí quer estar no meio Da multidão Aí quer receber oração Aí quer conhecer Jesus Elemanai Decanta Amém Mas quando recebe Vai embora E não quer saber De mais nada Quem é você No meio da multidão Eu repiá E decanta Eu quero falar com pessoas Que não se conformam Aramanai Decanta Em apenas receber Um milagre E ir embora Mas ser impactado Transformado E ser escolhido Por Deus E ser escolhido Por mestre Tem gente Debiá E decanta Que até pode ir por acaso Mas ali Deus Manifesta tua glória E você não consegue Mais ser o mesmo E você consegue Debiá E decanta Alamanai Já apenas está ali Tem gente Que vai até por acaso Mas Jesus Já está esperando Para manifestar A glória dele Coloque de pé Aleluia Aleluia Amor Manuel O senhor me ajuda Aleluia A gente fica vendo Tantas pessoas enfermas Pessoas que morrem E aí você pergunta Deus Por que o senhor Permite isso Por que fulana Doeste Mas a gente vê Pessoas também Que tem testemunho De milagre Tem pessoas Que tem testemunho De ser ressuscitados E por que Que uns tem E outros não A resposta Está em quem é você No meio dessa multidão Quem é você Diante da presença De Deus O que é que você Quer realmente Com ele E o que você Está disposto Disposta A fazer por esse amor A fazer por esta presença Porque tem gente Que já foi liberto E hoje está aí Precisando de novo De uma libertação Tem gente Que já recebeu cura Isso é sério E está aí de novo Precisando de uma cura E pior Tem gente Que está assim Vai em lugares De volta Da mesma forma Porque na verdade Ninguém quer mexer Com a tua cura Ninguém quer mexer Com a tua libertação Mas quer que você Esteja lá Dizimando Quer que você Esteja lá Fazendo É multidão Deus está te chamando Para você Olhar Para você Deus está dizendo Ei, até quando você Quer andar desse jeito Até quando você Quer ser escravizado Quer ser humilhado Até quando você Vai permanecer Na multidão E não vai ter Atitude de sair Do meio dela Que vai de paz Querer beias E aparecer No meio dela E se destacar No meio dela Até quando você Vai querer ficar Só no meio Da aglomeração No meio da multidão E não vai querer Sair daí Para andar comigo E não vai querer Sair daí Para fazer as mesmas Coisas ou maiores Do que eu fiz Querer beias De cala Manai De canta Tem gente que fala Oh, já fui crente Há tantos anos Eu nunca recebi Uma oportunidade Para cantar Eu nunca saí Para evangelizar Querer beias De canta Só fez multidão Só fez multidão Para alguém Só fez quantidade Para alguém Tem gente que fala assim Tanto tempo de crente E eu nunca fui batizada E eu nunca recebi algo Só ficou na multidão Só ficou na expectativa Só ficou na observação Deus está te chamando Para sair do meio Da multidão Que ele vai De canta Deus está te chamando Re beias de canta Para ter atitude No meio da multidão Sai daí Se destaca Se levanta Reage Re beias de cova Manai Acho que é cura Então vai até a sua cura Que é milagre Então vai até o seu milagre Ah não É longe Ah não Esse horário Eu não posso Ah não Tem isso Tem aquilo Então fica na multidão Oh Deus De glória Re manai De canta Fecha os teus olhos Eu quero orar por você Deus Aqui no nosso meio Pai tem pessoas Que estão Re beias Sendo tocada Por esta palavra Que estão Pai com coração Ardendo Re beias De canta E dizendo Re beias Pai eu não quero ser Só mais um No meio da multidão Deus eu sei que o Senhor Me separou Eu sei que o Senhor Me escolheu Pai visita esta pessoa Que está orando E falando contigo Sabe por quê? Porque no meio da multidão O Senhor encontra Aqueles que estão Com o coração quebrantado No meio da multidão O Senhor sabe Quem realmente se arrepende Quem realmente quer mudança Quem realmente quer transformação Aramanaias Pai No meio da multidão Achamos que não vamos ser visto Achamos que não vamos ser notado Mas quando o Senhor chega O Senhor nos arranca lá do meio Porque ouviu a nossa oração Porque sentiu o nosso toque Alamanai Terebiay De canta No meio da multidão Tem muita gente Mas o Senhor olha e fala Quem foi que me tocou Quem foi que falou comigo Desta forma Quem é Terebiay De canta Que está falando Estas palavras bonitas Para mim O Senhor te identifica Pelo teu coração Quebrantado Pelo teu coração Sincero Pela tua determinação Em querer mudança Terebiay De canta Se você veio aqui Não foi pra sair Da mesma maneira Se você veio aqui Não foi porque Eu posso operar o milagre Mas Terebiay É no nome de Jesus Mas é porque Você sabe que no meio Da multidão hoje Você não aceita Voltar da mesma maneira No meio da multidão hoje Você vai tocar Ele Você vai falar Diferente com Ele Ele vai te alcançar Por isto Erebiay De quanto o irmão Não é louva Você vai adorar Você vai louvar Eu e a minha equipe Estaremos louvando Por você Para que você seja tocado Para que você seja visitado Nesta tarde Terebiay 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 Amém.